Música Vocês já ouviram falar em criomodelagem? Acredito que sim, não é mesmo? E na Crio da Kélita? Acho que essa não, né? Mas olha, gente, é justamente sobre isso que nós vamos falar. A Crio da Kélita é, gente, um aprimoramento da técnica da criomodelagem. Olha, e tem muito mais envolvido sobre isso, viu? Então, confiram. Música Hoje nós vamos conhecer a criomodelagem, uma técnica moderna e nova também, viu, gente? Olha, que promete resultados em apenas uma sessão. É isso mesmo, gente, apenas uma sessão que vai contar tudo pra gente desse procedimento maravilhoso é a especialista em criomodelagem aqui de Goiânia, a Kélita Mariana. Tudo bem, Kélita? Tudo bem. Graças a Deus e você? Tudo ótimo. Uma satisfação receber você aqui no programa pra falar desse procedimento maravilhoso, né, Kélita? Com certeza. Criomodelagem é um conceito, né, com constante evolução e tudo mais. Só que a Crio da Kélita, chama Crio da Kélita por quê? Porque a criomodelagem é uma das coisas que nós usamos dentro do tratamento da Crio da Kélita. Então, assim, criomodelagem, muita gente pode falar que faz, mas a Crio da Kélita, só a Kélita que faz. Porque a gente tem o nosso diferencial, todo conhecimento, eu sou uma profissional que eu não me adequo com o mesmo, então eu tô sempre renovando, sempre inovando, não posso, sou pinhé de curso, não posso ver um que eu tô ali dentro. Porque eu gosto muito de aprender, gosto muito de entender, né, até pra que eu possa conseguir passar pro meu paciente o que vai ser feito nele, né, como que eu vou conseguir agregar isso na vida dele. Então, assim, dentro da Crio modelagem tem esse conceito de evolução, mas a Crio da Kélita tem a Crio modelagem, claro que é a cereja do bolo, mas existem outros pontinhos que são segredos da Célita Mariana, que é só da Crio Kélita Mariana. Kélita, então conta pra gente quais são as tecnologias na Crio da Kélita. Como o nome já diz, né, Sandra? Criolipólise. Então, a gente trabalha com a tecnologia, né, com a alta tecnologia de criolipólise, e nós trabalhamos de uma forma híbrida, que nós trabalhamos não só com as máquinas de sucção, mas também com máquina de placa. Claro que cada região a gente vai usar uma máquina mais adequada. Kélita, e quais são as indicações e qual o porcentual de gordura dá pra reduzir? Dá pra falar isso pra gente? Olha, a indicação é pessoas que estão sobrepeso, com obesidade, pessoas que estão com autoestima baixa, quem tem gordura localizada, quem teve filho e não consegue, né, se livrar daquelas gordurinhas, quem tem celulite, muita celulite, quem tem muita flacidez, pós-bariátrico, pós-abdenoplastia, pós-lipo, e é um público que a gente atende muito pós-cirúrgico, muito mesmo. A professora, você já falou de cirurgia aí, a Crio da Kélita é uma diferença, inclusive, pra quem não quer fazer cirurgia, não é verdade? É muito melhor fazer, no caso, a Crio da Kélita, conta pra gente. Então, eu não digo melhor, né, porque cada pessoa ali opita por fazer o que prefere, mas é uma opção alternativa, porque assim, tem pessoas que, como eu comentei, já fizeram cirurgias e opita por vir fazer o refinamento com a gente, como também tem pessoas que o marido não deixa fazer cirurgia porque tem medo, ou a própria pessoa também, né, não quer fazer cirurgia, tem medo de fazer cirurgia, super invasivo, e opita sim por vir fazer com a gente, até porque muitas pessoas conseguem alcançar o resultado ali muito próximo a uma cirurgia, né, até porque tem essa retração de pele, e nós vamos contar com outras tecnologias mais pra frente que vai nos ajudar ainda mais com essa questão de retração de pele. E quem pode fazer o procedimento? Tanto homens quanto mulheres? Quem pode fazer? Homens, mulheres, né, e eu não costumo atender menores de idade, a não ser que, né, venha acompanhar do pai e da mãe, que, né, algum responsável pra assinar pela pessoa autorizando essa pessoa a fazer, até porque, é, aparece pra mim, né, adolescentes com sobrepeso, adolescentes, assim, que sofrem bullying na escola. Então, nesses casos, a gente pode abrir ali uma exceção, claro que com a responsabilidade do pai, né, do responsável, a gente pode abrir, sim, uma exceção pra tratar adolescentes. Quantas sessões são indicadas e qual é o tempo de duração de cada sessão? A Criudacélita, ele é um procedimento de sessão única, porém, há casos, né, pessoas com muita gordura, que depois optam por fazer uma manutenção, até porque, convenhamos, que até cirurgia você tem que emagrecer pra fazer, quem dirá, um tratamento que é metabolismo dependente, né? Então, algumas pessoas optam por fazer ali depois um reparo, fica um pezinho de barriga, uma coisinha boba, mas era um volume muito grande de gordura, né, acaba que pode ficar alguma coisinha ou outra, a pessoa opta por fazer uma pequena manutenção. Mas, no mais, assim, a grande maioria das vezes, uma única sessão já consegue, a gente consegue um resultado muito bacana. Então, o tempo de duração vai variar. Como eu sempre falo pra todo mundo que me procura, o tratamento é personalizado. Porque cada pessoa, Sandra, é de um jeito, não tem como. O organismo é diferente, a anatomia da pessoa em si é diferente, necessidade, queixa. Então, assim, toda vez que eu vou fazer crio, eu viro pra cliente e falo, meu Deus, mais um desafio. Porque a cada pessoa que eu deito na minha maca é um desafio diferente. Porque eu vou ter que ter, trabalhar as diferenças, né, os detalhes desse paciente, trabalhar ali esse paciente em si. Então, o tratamento ali na hora é dele. Então, tem crio que dura 12 horas, tem crio que dura 18 horas. Então, vai depender quantidade de gordura, né, pontos que a gente vai usar, que a gente vai trabalhar. Então, tudo isso altera o tempo de duração do procedimento. Mas tudo isso é avisado, é combinado e avisado pro paciente antes. E tem alguma contraindicação? Se sim, Kélita, quais seriam essas contraindicações? Gestante, né, com certeza. Pessoas que estão com ferimentos no local a ser tratado. Uma cirurgia muito recente, né. Doença de Reinald. Pessoas que têm muita sensibilidade ao frio, né. E em casos de alguma doença, né, tipo assim, a pessoa chegar e me relatar que tem alguma doença, eu posso pedir uma autorização médica, até porque a gente preza pela segurança, né, pra não expor nossos pacientes ao risco, pela segurança e pelo bem-estar dos nossos pacientes. Então, a gente tem que ter ali um cuidado maior, principalmente com quem tem algum tratamento, faz alguma, né. A dona barata já pode ir embora O senhor rato tem passagem marcada Junto com as pragas E é só de ida Aproveita também e leva a dona formiga Com a pasta rosa é assim Você fica livre de vez de todas as pragas 30 9 1 50 50 Missão dada é missão cumprida 30 9 1 50 50 Pasta rosa Guerra total contra as pragas urbanas Gelo inox Há mais de 15 anos no mercado fabricando produtos de qualidade Área de panificação, supermercado, açougue, restaurante, lanchonetes e muito mais Temos os melhores profissionais e desenvolvemos o seu projeto totalmente personalizado Não perca tempo Entre agora em contato e solicite já uma visita pelo telefone 6235754297 Gelo inox Qualidade e os melhores produtos você encontra aqui Kelly está agora com aquela pergunta fundamental A gente acredita que a mulherada em casa está louca para saber A partir de quanto tempo é possível ver o resultado Nós costumamos falar que resultado parcial vem com 45, 60, 90 dias E resultado final 120 dias Nós temos paciente que com 50 dias fala Ai meu Deus, não vou ter resultado nenhum Mas passou 5 dias, já chega aqui na clínica Kelly, o que é isso? Eu vou voar Estou emagrecendo muito O que eu vou fazer? Então assim E já tem gente que chega aqui pro primeiro retorno com 30 dias Com resultado lindo Então varia muito de pessoa pra pessoa Não tem como, é metabolismo independente É ter calma E esperar E lógico, fazer a parte da pessoa Kelly, como que é o pós-crio da Kelly? O pós vai variar Da necessidade do paciente Então às vezes o paciente vem Tem um pezinho ali Que eu quero dar uma aceleradinha Eu posso fazer um hidrolipo Às vezes o paciente está com um pouquinho de flacidez Eu posso dar uma acelerada na radiofrequência Na microcorrente Então não vai depender mesmo do paciente Tem muitos pacientes que vêm só pra fazer drenagem Já chega aqui tão lindo, tão lindo Que não tem o que inventar Eu fico inventando moda porque eu gosto do perfeito E em quais partes do corpo pode-se fazer a crio da Kelly? Conta pra gente Sandra, eu brinco que só não pode fazer no zói Porque no resto a gente faz tudo Papada Braço Costas Abdômen Flanco Bananinha Entre coxa Perna inteira Panturrilha Então assim, em perareca A gente faz o corpo todo Todo, todo, todo Então assim, ali né Na hora que a gente vai trabalhar A gente pode dar uma trabalhadinha aqui Pra quem tem aquele pré de ousa aqui Aquele budoguinho que as pessoas falam A gente consegue trabalhar ali Bacana Dá um resultado muito incrível Pescoço Pra quem tem aquele pescoço bem gordinho A gente trabalha dando um liftzinho ali E seio Eu esqueci dos seios Nós conseguimos fazer um pequeno lift Uma diminuição Sabe aquelas pacientes que chegam aqui com seios muito grandes Até porque a gente trabalha com anatomia Dependente, né Então a gente tem os pontos de ancoragem É todo um segredo, Sandra Tem os pontozinhos de ancoragem E às vezes o abdômen do paciente Tá 100% O seio do paciente Tá 100% envolvido com o abdômen Então se a gente não trata aquele abdômen De uma forma estrategicamente Não fica um resultado lindo Então tem os pontos de ancoragem Pra deixar aquele umbiguinho, né Uh, uzinho Tirar aquele umbiguinho triste Então assim, é tudo no detalhe mesmo Todas as regiões que a gente vê ali Que é necessário trabalhar o paciente A gente trabalha E qual que é a diferença da criolipólise Com a criodacélita? Criolipólise, né Considerado um procedimento hoje Que não entrega resultado É uma das perguntas que eu mais recebo Pelas pacientes Ah, eu já fiz criolipólise Não tive resultado Agora eu vou te contar o grande segredo A criodacélita Ele é um procedimento que nós trabalhamos com a fisiologia Então nós trabalhamos o que? Com artigos científicos Nós trabalhamos com o real Até porque os tempos que é usado na criolipólise tradicional É o tempo que a gente usa só pra dar uma refrigerada na pele A grande diferença é a preparação O tempo de tratamento e a personalização E tem alguns outros segredos que é segredo, né Há todo um diferencial Criomodelagem não é criolipólise A gente trabalha com a tecnologia de criolipólise Porém, é um tratamento completamente diferente um do outro E além da Crio da Kélita Que é um sucesso em Goiânia, gente O que mais é oferecido aqui na clínica de estética Kélita Moriana? Sandra, nós somos especialistas em harmonização corporal e facial Então nós somos focados nisso, né Então nós trabalhamos com harmonização facial Então botox, preenchimento, bioestimuladores, fio Até porque quem arruma o corpo quer arrumar o rosto, né Então, pra que não fazer com a pessoa que já tem confiança ali, né No mesmo local Então nós trabalhamos com isso Harmonização facial, harmonização corporal A corporal entra a Crio da Kélita E na facial entra todos os procedimentos de estética avançada Perfeito Passa pra gente, então, os seus contatos O endereço, que é super bem Gente, aqui é um castelo, você não entende? Não, o castelo é beleza aqui, né Passa o endereço Total Os telefones de contato O WhatsApp também E o Instagram, que lá também tem antes e depois vocês vão pirar Mulherada, corre lá, viu Então, o nosso Instagram é estética Kélita Mariana Nos siga lá e vai conhecer várias transformações de vida Porque, né, como se diz o nosso logotipo Nossa especialidade é cuidar de você E nosso telefone de contato é 629-8131-9180 Eu vou esperar você pra uma avaliação pra eu poder cuidar de você Muito obrigada, gente Gente, se você quer saber mais a respeito, entra em contato com a Kélita Que ela vai esclarecer tudo Ficou alguma duvidazinha ainda? Então, não fica com essa dúvida não Já pergunta logo, né, Kélita? Isso mesmo Pode marcar uma avaliação com a nossa equipe Que vai ser um prazer receber todas aqui Muito obrigada Sucesso pra você, Kélita Gratidão pra você também Até o nosso próximo programa, pessoal Motor Tem A solução em peças para seu motor a diesel Caminhão, ônibus, tratores e geradores Distribuidora dos fabricantes MWM e Perkins Trabalhamos com as marcas SPAL, KS e Rio Solense Motor Tem Conta com a linha de motores completos e parciais Profissionais especializados com as melhores soluções Ligue e faça seu orçamento 62-4009-8888 Motor Tem Mais uma empresa do grupo Trator Tem Gente, tenho certeza que vocês gostaram do programa de hoje, não é mesmo? Afinal de contas, essa criada Kélita veio pra ficar, viu? E olha, vale muito a pena mesmo Dá pra vocês verem pelo resultado, não é verdade? Vocês viram o antes e o depois? Tem muita coisa boa, né? Então não perde tempo não Agende já uma avaliação Férias tá chegando Final do ano já tá aí também, gente É um pulo, então aproveite Quer rever essa matéria? Corre aqui no nosso QR Code Lá você assiste esse programa e todos os nossos programas Quer também rever novamente na TV mesmo? Então olha, terça-feira às 20h30 você assiste a reprise do nosso programa Conto com a audiência de vocês, hein? Beijos e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho